Alô amigos de Livramento e Região Quem nos fala aqui é o poeta Neto Ferreira junto aos irmãos Rodrigues Passando para avisar que dia 18 de agosto no município de Parari Acontece a décima cavalgada e missa do vaqueiro Quem promove essa festa é a Avapa, Associação dos Vaqueiros de Parari Um abraço ao amigo Flávio e todos os convidados Por ela fiquei gamado e ela ficou também Chegou a me esclarecer, liando mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei droga ao lado dela E então declarei a ela, é você que eu quero bem Exaltar Toda a vaqueirama está convidada